Olá jardineiras e jardineiros, meu nome é Thaís Saldanha e no vídeo de hoje aqui no meu pedaço de jardim vou falar um pouco sobre a alocásia ou alocásia. Mas antes, se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever e dar um joinha, assim você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. Vamos lá? O nome científico da alocásia é alocásia ex-amazônica. Seus nomes populares são cara de burro, punhal, malaio, alocásia amazônica e joia da Amazônia. A alocásia é o nome de um gênero botânico da família Areaceae. São aproximadamente 70 espécies encontradas em regiões tropicais úmidas do Brasil e Sudeste Asiático. Considerada uma folhagem muito bela e exuberante, é uma planta herbácea e perene. Possui rizomas que podem chegar a 1 metro de altura e 65 centímetros de diâmetro. Depende do local do seu cultivo. Suas folhas são grandes, coreáceas, de até 60 centímetros de comprimento, na forma de coração, com as bordas recortadas em ondulações. A página superior é cor verde escura, intensa e brilhante, com grandes nervuras esbranquiçadas e prateadas bem marcadas. Suas flores são espádice e brancos, semelhante às flores do lírio da paz, mas seu florescimento é muito raro. O clima da alocásia é tropical a subtropical. A origem dela é aqui da América do Sul, especificamente do Brasil. A luminosidade para ela é meia sombra. Ela gosta muito de luz, mas não suporta os raios solares diretos na sua folha. E, se acaso isso acontecer, eles vão queimar as folhas da alocásia. A temperatura deve ser sempre amena, ela não tolera frio, muito menos geada. E, especialmente em lugares muito frios, ela vai acabar perdendo todas as suas folhas. O cultivo, a alocásia pode ser cultivada em vasos largos, com boa profundidade. O melhor lugar para conservá-la é sempre próximo a uma janela ou em um ambiente que entre muita luz. Essa planta, ela adora, adora mesmo a luz natural, mas ela não pode ficar no espaço que tenha uma grande corrente de ar, e muito menos que seja muito quente. Outro detalhe importante é que a alocásia gosta do calor do sol, mas não deve receber os raios solares diretamente, como já foi dito antes. O lugar ideal é aquele que a luz do sol chega indiretamente. É uma planta que pode ser plantada em vasos ou jardins, tornando-se uma boa opção para quem pretende decorar as partes internas de casa. Locais que não batem sol direto e em apartamentos. Lembrando sempre que os vasos devem ter uma boa drenagem com materiais como pedra, júlia expandida, entre outros materiais que você possa utilizar ou que você costuma ter aí na sua casa. No caso do cultivo em canteiros, a medida da terra é o dobro do torrão, e o buraco deve receber todo esse torrão para ela ser plantada. É importante colocar no fundo do buraco a areia para drenar bem a água, e deve ter um espaço de 45 centímetros entre uma muda e outra. O solo, ele deve ser bem rico em matéria orgânica, permeável e solto para duas medidas de terra, uma de areia e outra de uma de minhoca ou adubo. Ela se dá muito bem com esterco de animais, aí vai depender do adubo que você costuma utilizar, adubo orgânico no caso. As regras, outro cuidado especial deve ser tomado em relação à locasa, e é sobre as regras, que devem ser feitas com água sem calcário. Ou melhor ainda, sempre coletar água da chuva e usar essa água para estar regando ela. No verão, ela precisa de mais água do que no inverno, e a rega deve ser com pausas maiores. Além disso, a locasa gosta bastante de ambientes úmidos, então é interessante você borrifar água nas folhas e fazer isso com frequência. Quando borrifar água nas folhas, não ousar água muito fria, tem que ser água em temperatura ambiente ou levemente morna. Outro detalhe importante é que você pode retirar o pó que se acumula sobre as folhas, para não deixar que os poros dessas folhas fiquem entupidos, e assim diminua o brilho dela. Quando fazer isso, fazer com um paninho, umedecido, com muito cuidado, porque as folhas delas são muito macias e frágeis. A adubação. Na hora de preparar o adubo, deve-se lembrar que as espécies com folhas mais largas devem ser adubadas em média quatro vezes ao ano. No inverno, não deve-se adubar as alocássias. O adubo ideal é aquele com potássio ou enxofre. O uso no paisagismo da alocássia é sempre em lugares onde não bata muito sol, ela não tolera muito frio, e os paisagistas gostam de colocá-la em lugares mais quentes, porque as folhas são exóticas, bonitas, chamam bastante atenção. Se forem jardineiras, devem ficar em meia sombra. E para interiores, é recomendado que ela fique sempre próximo de janela, onde possa receber a luz filtrada ou luz natural do sol. Lembrando que não pode deixar o sol ficar diretamente em suas folhas, porque elas vão queimar. Suas originalidades. Apesar dessa planta ser originária aqui no Brasil, ela surgiu a partir do cruzamento da alocássia sanderiana, que vem das Filipinas, e da alocássia longiloba, que vem lá da Tailândia. No sul do Brasil, no final do outono, a alocássia perde as folhas e entra em dormência, e ela só retorna no final da primavera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Desejo para todos um feliz 2018, que um ano, esse ano, seja cheio de paz, de amor, de vitórias, de progresso para todo mundo. Que esse canal cresça cada vez mais e mais. E é lógico, para crescer, vocês precisam me ajudar compartilhando, curtindo, se inscrevendo, colocando nos comentários, o que vocês acham que eu posso melhorar, colocando suas dúvidas, para que eu traga alguma planta que vocês tenham interesse. E eu agradeço a todos que têm visto, é um canal que está começando, é tudo muito caseiro, e eu só tenho a agradecer a todos. Um beijo, muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau!